É galera, foi no sufoco, né? Juiz dando acréscimos aí, nove minutos de acréscimos, mas o Vascão venceu 1x0 em cima do Santos. Vou comentar um pouquinho sobre esse jogo, fazer análise de jogador por jogador, beleza? Queria até que vocês comentassem também sobre o jogo, sobre os jogadores, beleza? Tá comentando? Aproveita e curte, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moralzinha aí pra gente, beleza? Galera, falando sobre o jogo, Vasco hoje veio com outra proposta, proposta de se defender, jogar no contra-ataque. O treinador veio com Fernando Miguel, Léo Matos, numa lateral, Henrique na outra. A zaga foi a mesma do jogo passado, o Jadson e o Leandro Castan. Meio campo com o Andrei, Marcos Júnior, Carlinhos e Juninho, né? Na frente, Vinícius e o Cano. Comentando aqui sobre a participação de cada jogador, Fernando Miguel pra mim, de novo. Aí eu vou até ser repetitivo aqui. De novo, foi muito bem, tá? Fez duas defesaças, principalmente no primeiro tempo, uma cabeçada. Ele pulou no chão, pegou. Tá, assim, sensacional o nosso goleirão. Tá muito bem o Fernando Miguel. Nota 10 pra ele, tá? Lateral direita, Léo Matos. Fez um excelente cruzamento aí pro gol do Carlinhos. A gente reclamava muito dessa lateral direita. Pikachu vinha muito mal. Caio Tenório, muito cru, não atuava bem. Aí veio o Léo Matos. Tá, assim, é um jogador ainda... Acho que a gente vê que é um jogador mediano, né? Não é aquele jogador que a gente... Ah, eu queria... Nossa, como eu queria esse cara no time. Não. Mas é feijão com arroz. Tem dado conta. E o gol saiu do cruzamento dele. Cruzamento legal. A bola passou pelo Cano. O Carlinhos chegou, guardou. É... E falar aqui da outra lateral, né? O Henrique. Henrique, pra mim, galera, ele evoluiu bastante. Tá? É... Ele hoje é bem melhor defensivamente. Tá? E pra mim ele tem que jogar. Ele é melhor que o Neto Borges. Então o Henrique não comprometeu. Foi bem. E precisa jogar. Neto Borges eu acho que não dá mais. A zaga ele manteve. Jadson e o Castan. Hoje eles não comprometeram. Tá? Tranquilo. Não tenho nada pra falar. Nada demais pra falar da zaga aí. Até se defendeu bem. Porque o Vasco não tomou gol. É... Meio campo. Os volantes também não comprometeram. Mas eles... Assim... Eles deixam o adversário muito com a bola, né? O Andrei que tava voltando. E o Marco Júnior. É... O Vasco fica muito pouco com a bola. É... Carlinhos, pra mim, é... Não jogou nada, mas fez o gol. Só o gol. Pô, o gol é... É o ápice do futebol. Foi esse gol aí que trouxe pra gente esses três pontos. Então, galera... É... Ainda ganhou na transmissão. Ganhou como craque do jogo. Fez o gol. O Vasco ganhou de 1 a 0. Não é... Se a gente, no início do jogo, falar... Ah, escala quem? A gente não vai falar que quer que escale o Carlinhos. Mas ele meteu o gol. Então, não quero nem saber. Valeu, Carlinhos! E... E assim... Com relação ao Juninho. Outro... Outro meia de hoje. Né? Ele é um... Volante meia. É... Fez uma jogadaça. Ele dá outro... Primeiro que... Ele dá outra dinâmica, né? Pro meio de campo do Vasco. Ele sabe sair jogando. Ele toca bem. Ele fez uma jogadaça. No primeiro tempo. Passou por um. Passou por dois. Passou por três. Entrou na área. Vai marcar. Aí o Cano tá do lado dele. Ele tocou pro Cano. Tocou errado. A zaga tirou. Ali, se ele chutasse também. E não fizesse o gol. A gente ia criticar. Por que que não tocou pro Cano e tal? É... Mas ele fez boa jogada. O Juninho foi bem. Gostei dele. Acho que o Juninho tem que ser titulado. Esse time é um time limitado. Ainda mais agora que o Benítez tá saindo, galera. Entendeu? O Benítez saindo. Bota o Juninho. Bota o Juninho, Sapinto. É... Vinícius. Tentou até algumas jogadas e tal. Mas matava muito o contra-ataque. O Vasco jogou no contra-ataque. Ele matava muito o contra-ataque. O cara não consegue fazer um drible. Não consegue passar por ninguém. Né? Tanto que no segundo tempo saiu. E... E o Cano. O Cano hoje não fez o gol. Mas ele, como sempre, muito bem. Porque ele corre o jogo todo. Ele busca a bola. Hoje ele saiu da área muitas vezes. E saiu bem. Tá? Teve um lance lá que ele entrou na área. Tocou. Aí o Carlinhos passou. Quase que o Carlinhos faz o segundo gol. Então o Cano é sempre... Tá sempre de parabéns. É um jogador que a gente tem que sempre elogiar aqui. Tem que sempre falar bem dele. É... Sapinto. Galera. Sapinto, pra variar, muito ruim. Ele escala mal. Ele mexe mal. Ele tem umas insistências. Né? Começou escalando a zaga. Tudo bem. A zaga hoje foi bem. Mas insistindo com esses dois que estavam mal. Que já tinham ido mal em outras partidas. Insistindo com o Carlinhos que acabou fazendo o gol. Mas, assim... O Carlinhos não acrescenta nada ao jogo do Vasco. Não acrescenta nada ao time. Insistindo com o Vinícius que é... Que assim, não... Que não vem jogando bem. Aí no segundo tempo tirou o Vinícius e colocou o Gustavo Torres. Que não acrescentou nada. Jogador horroroso. Né? Ele foi no segundo tempo. Fez mais o que? Colocou o terceiro zagueiro. A bola já estava com o Santos. E aí o Vasco vai e coloca mais um zagueiro. Tudo bem que o Marcelo Alves é alto. O Santos estava jogando muita bola na área. Mas a gente ia tomar sufoco. E acabou sendo um sufoco danado. Terminou o jogo. Eu estou aqui suando frio. Fiquei em pé. Andando da sala para a cozinha. Nervoso. Parecia final de campeonato. Por quê? Porque esses três pontos são importantíssimos. Né? Importantíssimos para a gente. Aí o Salpinto insistiu. Colocou no segundo tempo mais um zagueiro. Jogando com três zagueiros. Insistiu colocando o Gustavo Torres. Tirou o cano. Faltava pouco para acabar. Mas tirou o cano. Não dá para entender tirar o cano. O cano tem que ficar até o final. Que vai que chega uma bola lá. Ele vai e guarda. Então mais uma vez o treinador vai mal. Escala mal. Mexe mal. E organiza mal o time. Ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele é o Celso Rotti do futebol brasileiro. Ou o Alberto Valentim do futebol brasileiro. Vocês escolhem. Futebol brasileiro não. Ele é o Celso Rotti ou o Valentim de Portugal. Ele é péssimo treinador. Queria que vocês comentassem aqui sobre essas atuações. Atuação individual de cada atleta do Vasco hoje. Como que foi o time. E aí? Como é que foi esse finalzinho de jogo na casa de vocês? Sufocão, hein galera? Comenta aí. Fala sobre o jogo. Como que é a sua análise. Beleza? Quero te ouvir aí. Valeu. Saudações vascaínas. Eu não sei se vê aí. Eu não sei se vê. Eu não sei se vê. Obrigado.